Olá, até semana? Boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Que legal! Olha só, estamos iniciando mais uma semana, não é isso? Final de semana em vocês foi bom, aproveitaram bastante. Que bom, meus amores! Então, vamos iniciar essa semana com uma novidade. Vejam só, durante essa semana, nós vamos utilizar alguns livros que ainda não foram utilizados durante esse período de aulas virtuais. E vamos começar hoje com um livrinho que vocês gostam bastante. Então, vejam só, separem aí o livro Trabalhando com a Literatura Ivan Tio, certo? E a história que nós vamos conhecer hoje é a desse livrinho aqui, ó. Que brinquedo é esse? Certo? E que eu vou pedir também que vocês separem essa história, a Copa do Mundo no Mar, ok? Pronto. Esse livrinho nós vamos deixar na mesinha de estudos, tá bom, meus amores? E nós vamos começar a nossa aula com a leitura da história. Que brinquedo é esse? Então, eu convido vocês e todos peguem esse momento, esse livrinho da história que nós vamos trabalhar hoje para juntos fazermos a leitura. Então, acompanhem, tá certo? Ó, vamos começar. Observem a capinha. Que brinquedo é esse? E a autora do nosso livro é Vanessa Alexandre, certo? Então, olha só. Temos a contracapa, certo? E vamos iniciar a nossa história. Vamos lá. Era uma vez um reino muito distante e curioso. Todos os brinquedos eram eletrônomos. O príncipe, desde que nasceu, só sabia brincar em seu videogame, ou tablet, e sua irmã também. Assim, mal se olhavam, mal conversavam, e muito menos brincavam juntos. Não conheciam outra forma de brincar. E para eles, a diversão eletrônica era tudo o que havia. Observem na imagem que eles brincam, né, de costas um para o outro. Então, cada um só presta atenção no seu brinquedo eletrônico. Vamos passar aqui para a página 4. Até que um dia, ocorreu uma coisa que nunca havia acontecido naquele reino. Faltou energia elétrica. Foi uma calamidade para as crianças, que dependiam daquilo para que seus brinquedos funcionassem. O príncipe e sua irmã estavam mais enfeediados do que nunca. Não sabiam o que fazer naquela situação. Como ouvido, o rei mandou cartas e espalhou recados em todos os reinos vizinhos, buscando alguém que pudesse solucionar aquele problema. Vamos a continuidade. Muitos apareceram tentando ajudar as crianças do reino. O primeiro que apareceu foi o bruxo Smeg. Olha o bruxo Smeg, que trouxe pilhas para que as crianças colocassem em seus brinquedos eletrônicos. Mas, depois de um tempo de uso, eles paravam de funcionar. Não resolveu o problema das crianças. Certo? Então, vejam só. O bruxo Smeg trouxe uma solução, né? Mas, essa solução não foi eficaz por muito tempo. Então, vamos lá. Então, a fada Cleo sugere que as crianças dividissem os brinquedos, mantendo pilhas somente em alguns deles, para que durassem mais tempo. Mas, as crianças daquele reino não sabiam o que era dividir, menos ainda o príncipe. Observem o rostinho no príncipe. Ele ficou chateado com a história de dividir os brinquedos. Pois o que era dele, só era dele. Ele não gostava de dividir. Então, surgiu o inventor Caramujo, que tentou, de todas as formas, restabelecer a energia elétrica do reino. Mas, descobriu que não seria possível, pois uma enorme nuvem cinza impedia que o problema fosse resolvido naquele momento. Quando as crianças e o príncipe estavam quase perdendo as esperanças, apareceu um garotinho chamado Puto, com uma sacola mágica que ele dizia estar repleta de brinquedos. O príncipe ficou irritado. Afinal de contas, ele não queria brinquedos novos. Ele queria alguém que conseguisse solucionar o problema que ele tinha com seus próprios brinquedos. Então, Puto chegou carregando uma sacola que ele dizia ter brinquedos novos. Mas, o príncipe ficou inconformado. Ele não queria brinquedos novos. Ele queria mesmo. Para que ele resolvesse o problema da energia elétrica, para que ele pudesse brincar com seus próprios brinquedos. Brinquedos eletrônicos. Mas, Puto, insistente, conseguiu convencer o príncipe e as crianças a conhecerem o que ele tinha em sua sacola mágica. Ao abrir a sacola, ninguém conseguia decifrar o que era aquilo. Não se pareciam com brinquedos. Eram objetos com uma capa dura, cheios de páginas e letras, que formavam palavras. E como vamos brincar com isso, questionou o príncipe. Basta abrir e ler, respondeu Puto. Então, o príncipe seguiu a orientação do menino. Abriu um dos livros e começou a ler uma história incrível sobre heróis, cavaleiros e dragões. Pela primeira vez em meses, não se sentia entediado. Achou maravilhosa aquela invenção. Todas as crianças seguiram o exemplo do príncipe e começaram a abrir aqueles objetos mágicos. E conheceram milhares de outras histórias. Reinos distantes, tapetes voadores, princesas encantadas. E muito mais. O príncipe e as crianças perceberam também que, ao terminar uma história, era só trocar o livro que assim conheceriam muito mais. Era a única brincadeira que, dividindo, todos ganhavam. Eles ficaram tão satisfeitos que nem deram importância quando foi resolvido o problema da energia do reino. E o Puto, onde foi parar? Seguiu em direção a outros reinos, onde mais e mais crianças ansiavam por sua ajuda. Olha só. E finalizando nossa história, nós temos aqui a autora do nosso livro. Ela se chama Vanessa Alexandre. E vocês também podem fazer essa leitura logo ao lado do nome de Vanessa Alexandre. que é a biografia dessa moça, da autora, certo? É um litrado de todos os trabalhos que ela já fez, que ela já desempenhou durante toda a sua vida. E é muito importante conhecermos também a autora dos livros que nós fazemos as leituras. E aí, meus amores? Vocês gostaram dessa história? Que brinquedo é esse? Vimos que naquele reino faltou energia elétrica. E todas as crianças do reino, inclusive a príncipe e a princesa, que eram os filhos do rei, brincavam apenas com brinquedos eletrônicos. E que precisam ter energia elétrica para que funcione. Não é isso, pessoal? Aí, vejam. Assim que faltou energia elétrica naquele reino, O rei mandou alguns bilhetes avisando aos outros reis do que estava acontecendo, a fim de que chegasse uma solução para que os filhos pudessem ficar felizes, porque eles estavam impediados naquela situação de não ter como brincar. E aí, muitas pessoas vieram ajudar, vieram trazer soluções. Porém, aquela solução é passageira. E aí, chegou o garoto Guto, não foi? E Guto trouxe uma sacola recheada de brinquedos. Mas que brinquedos eram esses, terceiro ano? Muito bem. Eram os livros, não é isso? Livros de histórias. E aí, no início, foi um pouquinho difícil de convencer o príncipe de fazer a leitura daqueles livros, Mas assim que Guto convenceu ele, e ele pegou o primeiro livro e leu a primeira história, Dali por diante, todas as crianças do reino começaram a ler e começaram a navegar nas histórias. E aí, viram que, a partir daquele momento, eles começaram a ficar felizes e pararam de estar impediados Com aquela situação da falta de energia. E até quando voltou a energia para o reino, eles continuaram brincando com seus brinquedos eletrônicos. Mas eles já sabiam que também poderiam ler histórias. E que daquela forma, eles também se divertiam muito. Além de se divertir, eles também aprendiam muito. Não é verdade? E aquele garotinho Guto, ele foi a caminho de outros reinos, onde existiam crianças que estavam ali, Sem saber que os livros também é uma forma de viajarmos na leitura, Aprendermos e de brincarmos também. E é uma forma divertida de compartilhar aquela história com outros coleginhas. Vocês gostaram dessa história? E o Elita se apaixonou por essa história. E agora, nós vamos trabalhar essa historinha no nosso livro de literatura infantil. Trabalhando com a literatura infantil. Vamos abrir na página 15, tá certo? Vamos lá. Todo mundo já conseguiu abrir. Então, vamos para a nossa atividade. Vocês já sabem que quando nós vamos trabalhar com o livro de literatura, Nós estamos trabalhando, na verdade, a história que nós conhecemos. Não é isso? Então, olha só. E o Elita já apresentou para vocês a história. E até colocou aqui a capa do nosso livro. E agora vamos para as nossas atividades. Vejam só. A história, que brinquedo é esse? É um texto que fala sobre. Fala sobre um conto de fadas. Era um conto de fadas. Vejam. Era o amor entre irmãos. Falava sobre o amor entre irmãos. Será que a história falava sobre a falta de energia elétrica? Ou a descoberta de novos brinquedos? E aí, meus amores? Muito bem. Tanto nós podemos marcar um X nessa resposta. A falta de energia elétrica, porque o texto também, a história também tratou desse ponto importante. Tudo percorreu depois da falta de energia no reino. E também a descoberta de novos brinquedos. Porque na história, vimos que eles conseguiram descobrir novos brinquedos por meio de que, minha gente? Dos livros, das histórias. E aí, aqui, ó. Conto de fadas não foi. E o amor entre irmãos. Vimos que tanto o príncipe e a princesa, que é os irmãos, eles nem dividiam os brinquedos. Muito triste, não é, pessoal? Sabemos que o amor entre irmãos é quando nós compartilhamos com o nosso irmão, nossos brinquedos, nossos momentos, não é isso? Então, vocês irão marcar essas duas opções. Falta de energia elétrica e a descoberta de novos brinquedos. E vamos agora para a segunda questão. Circule os possíveis brinquedos com as quais as crianças do reino brincavam. E aí, meus amores? Na história que o Eita fez a leitura, as crianças brincavam de carrinho? É carrinho? Não, é pessoal. E vídeo ok? Sim. Então, ó, nós vamos circular, tá bom? Ó, vamos circular aqui o vídeo ok. Aí temos também bola. As crianças do reino brincavam de bola. E aí, meus amores? Era assim? Não, não é pessoal. E de boneca? Vimos que também não. Olha só, aqui nós temos um controle, não é? De um videogame. E aí? Muito bem, terceiro ano. Sim. Então, vamos circular. E por fim, temos um tablet. As crianças do reino brincavam com o tablet. Muito bem. Muito bem. Sim. Então, vamos circular o tablet também. Pronto. Então, agora vamos para a terceira questão. Descifre o código e complexe a frase abaixo. Vamos à frase. As crianças ficavam tão distraídas, brincando com seus jogos, que deixavam de... Então, vejam só. Nós vamos utilizar esses códigos. Essa imagem que eu coloco aqui tem no livrinho de vocês. Nós vamos observar os símbolos e também a letra na qual ele corresponde. E vamos completando esses espaços, certo? Vamos começar aqui pela cruz. Observem aqui a cruz. A cruz corresponde a qual letrinha? A letra C. Então, vamos colocar aqui a letra C. E vamos observar se tem, se aparece esse símbolo da cruz. Mais alguma vez. Sim. Aqui não é pessoal. Então, já sei que é a letra C. Já vou completando. Sei. Agora, vamos para o próximo, que é o triângulo. E esse triângulo está colorido. Não é isso? Então, O corresponde a vogal O. Vamos escrever. O. Observe se tem mais algum símbolo igual a esse. Não. Não é pessoal. Então, vamos ao próximo. Aqui nós temos um quadrado. E observem que esse quadrado está em branco. Ele não foi colorido. Então, ele corresponde à letra N. Observem agora se tem mais quadrados em branco. Sim. Aqui não é pessoal. Então, vamos escrever. N. Tem mais algum? Tem. Aqui. Então, vamos escrever. N. Vamos ao próximo símbolo. Observe que esse símbolo é como se fosse um círculo, mas só do lado desse círculo. E ele está colorido. Então, vamos observar. Olha ele aqui. E corresponde à letra V. Então, vamos escrever. E agora, vamos observar se tem mais algum símbolo igual a esse. Não. Não é pessoal. Não encontrei. Então, vamos para o próximo. Vimos aqui um triângulo. E esse triângulo está invertido. Observe que ele está em branco. Então, vamos observar. Olha ele aqui. Corresponde à vogal E. Então, vamos colocar L. Observem agora. Se esse criângulo é finto, ele aparece mais alguma vez. Não. Não é pessoal. Então, vamos agora ao quadrado. O quadrado colorido. Não é isso? Ele está contado. Então, corresponde à letra L. Então, vamos colocar aqui a letra L. Mais à frente, eu observo outro quadrado colorido. Vou colocar a letra L. Aqui também. Então, já vamos. Prontinho. Mais um quadrado colorido. E acabou. Foi? Então, agora vamos para o próximo símbolo. Que é esse aqui. Observem a posição. E que está colorido. Não é isso? Então, vamos observar. Olha ele aqui. Corresponde à letra S. Então, dessa forma, vamos escrever S. E vamos observar se esse símbolo, ele se repete. Aqui não. E aqui, pessoal? Sim. No finalzinho. Então, vamos colocar a letra S. O próximo símbolo é este. Observem a posição. E observem também que ele está em branco. Não é isso? Então, vamos lá. Onde ele está? Aqui, pessoal. E vamos responder a qual letrinha? A. Então, vamos escrever. A. E agora? Nessa palavra, será que tem esse código? Esse símbolo? Sim. Tem aqui. Então, vamos colocar A. E nessa outra palavra? Tem? Tem, não é pessoal. Olha aqui. Então, vamos colocar A. Então, vamos agora para esse triângulo que está invertido, certo? Está colorido. E vamos ver qual é a letrinha que ele representa. Olha. Letra B. Então, vamos escrever B. Agora, temos um círculo. Observe que ele está em branco. Olha aí aqui, pessoal. Corresponde a letra I. E agora? Vamos observar esse símbolo. Observem a posição dele e vejam que ele está em branco. Vamos lá? Olha lá aqui. Muito bem. Corresponde a letra J. Agora, temos um círculo e ele está pintado, não é isso? Então, vamos lá. Olha ele aqui. Corresponde a letra U. E por fim, nós temos triângulo, em branco, que corresponde à consonante T. Agora, a Tia vai novamente ler a frase e vamos completar com as palavras que formamos. As crianças ficavam tão distraídas, brincando com seus jogos, que deixavam vir, conversar e brincar juntas. Viram? Então, agora vamos passar para a página 16, para a quarta questão. Quarta questão. Você acha que as crianças do reino estavam se divertindo de maneira correta e saudável, com seus colegas e professor? Você pode comentar aí com a sua família sobre a leitura feita no contexto, que brinquedo é esse, se as crianças do reino estavam brincando de maneira saudável. E aí, meus amores, vocês acham que aquelas brincadeiras, apenas com jogos eletrônicos, era a maneira mais saudável de brincar? E aí, fica esse questionamento. E aí, temos assim. De acordo com as conclusões do grupo, o que poderia acontecer se as crianças continuassem brincando apenas com brinquedos eletrônicos? Aí, vejam só, essa quarta questão é a resposta de um grande grupo. Mas aí, o Eita vai te deixar aqui uma sugestão de resposta. E se você quiser, você pode escrever utilizando as suas próprias palavras, de acordo com o seu próprio entendimento, certo? Vimos que não é a maneira saudável brincar apenas com jogos eletrônicos. Vocês perceberam, durante a história, que assim que faltou a energia elétrica e ficou impossível de brincar com os jogos eletrônicos, como as crianças daquele reino começaram a sofrer? Porque eles não sabiam brincar de mais nada, fora brinquedos eletrônicos. E vejam, nós já habitamos de tanta brincadeira, sem precisar de ser jogos eletrônicos, até aqui mesmo na escola. Telefone sem fio, pula corda, não é isso? Dentre outras brincadeiras que podem acontecer, como esconde-esconde, não é pessoal? Então, vejam só, existem sim outras brincadeiras que nos possibilitam ser felizes, sem ser apenas jogos eletrônicos, tá bom? Então, a Tia vai escrever aqui uma sugestão de resposta. Pronto? Então, vejam só, vamos ler a sugestão de resposta que o Eita deixou. Lembrando que vocês também podem escrever a resposta com as próprias palavras, tá certo, meus amores? Então, vamos lá, vamos ler juntos. As crianças do reino não estavam se divertindo de forma saudável, pois existem outras maneiras para se divertir, brincando como, por exemplo, pula corda, esconde-esconde e etc. Ok? Então, vamos agora para a segunda questão. Então, quando as crianças estavam brincando com seus aparelhos eletrônicos, algo aconteceu. Escreva abaixo o que aconteceu. Então, aqui, nós temos um computador, certo? E o que foi que aconteceu quando as crianças estavam brincando? Algo inesperado aconteceu o terceiro ano. Muito bem. Faltou energia elétrica, não foi isso? Então, vejam só, vamos escrever. E a sexta questão, observe o símbolo que apareceu. Aconteceu no tablet e descreva o que ele significa colocando cada letra de acordo com a ordem alfabética. Aí, vejam só, eu quero que vocês observem bem esse símbolo que tem aí no livro de vocês. Te adaptou colocar aqui uma imagem, certo, para representar. Mas, observando pelo livro de vocês, vocês terão uma melhor visão, certo? E observem, observem, o que foi que aconteceu? Esse símbolo apareceu no tablet. Vamos lá? Aí, pegue para que você observe e vá colocando aqui em ordem alfabética as letrinhas, de acordo com a numeração que tem aqui embaixo. Então, tinha escreveu logo aqui embaixo as letras do alfabeto e enumerou para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá? Olha, número quatro. Então, a quarta letra do alfabeto é a letra D. Vamos colocar? Agora, temos o cinco. A quinta letra do alfabeto é a letra E. Dezenove. A décima nona letra do alfabeto é a letra S. Agora, temos o número três. A terceira letra do alfabeto é a letra C. Número um. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Temos aqui, ó, dezoito. A décima nona letra do alfabeto é a letra R. Tanto vamos colocar aqui como aqui, porque o dezoito, ele repetiu, certo? Aí, temos aqui o número cinco. A quinta letra do alfabeto, olha, é a letra E. Número sete. A sétima letra é a letra G. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Aí, temos aqui, ó, número quatro. A quarta letra do alfabeto é a letra D. E o número quinze. A décima quinta letra do alfabeto é a letra O. Então, vejam só. O símbolo que apareceu no tablet foi mostrando que o tablet estava, olha só, descarregado. Formamos a palavra descarregado, certo? Aí, vejam só. Observem que essa sílaba DÓ, vocês vão dar continuidade ao envio de vocês. E eu colocou aqui, porque não tinha mais espaço no quadro, tá bom, meus amores? Agora, a quinta vai montar o quadro com o restante da atividade. Pronto? Então, vamos agora para a sétima questão. Então, vejam só. E o Elita escreveu aqui no quadro, uma sugestão de resposta, certo? Vamos ler juntos? Olha só. Olá, queridos vizinhos. No meu reino, faltou energia. E as crianças, eles estão tristes por não ter como brincar com seus brinquedos eletrônicos. Alguém poderia me ajudar? Pronto. Essa é a sugestão de resposta que o Elita fez, né? Falando para os reinos vizinhos, o que estava acontecendo naquele reino que era a falta de energia elétrica. E com isso, as crianças não tinham como brincar, porque até então, só brincavam com brinquedos eletrônicos. Vamos agora para a oitava questão. A primeira solução que foi apresentada para ajudar as crianças do reino, estava representada, está representada em uma dessas imagens. Marque com um X a resposta certa. Vejam só, meus amores. Vimos durante a história que três personagens chegaram para tentar solucionar o problema daquele reino. Aí vimos que teve o bruxo Smeggy, a fada Cleo e também o garotinho Guto. Mas, qual foi o primeiro a chegar? Será que foi a fada Cleo? Será que foi o bruxo Smeggy ou o garoto Guto? Muito bem, terceiro ano. Foi o bruxo Smeggy. Então, nós vamos marcar um X. Marque com um X do bruxo Smeggy, certo? E ele veio trazendo com ele uma solução, que foi espalhar pilhas para os brinquedos eletrônicos. Porém, essa solução não foi tão eficaz, porque depois de um determinado tempo, as pilhas descarregavam. Não era isso? Então, olha só. Dessa forma, nós finalizamos, certo, o nosso estudo sobre o texto no nosso livrinho, trabalhando com a literatura infantil. O estudo sobre a nossa história. Que brinquedo é esse? E Tia escreveu aqui no quadro o nosso praticando de hoje. Vejam só. Vai ser no livrinho de literatura, A Copa do Mundo no Mar. Olha, vocês lembram dessa história? A Copa do Mundo no Mar? Nós fizemos a leitura dessa história aqui em aulas presenciais, certo? Só que não deu tempo de terminar as páginas referentes a esse livro, trabalhando com a literatura infantil. Ok? Então, vocês vão finalizar essa história aqui no livrinho, trabalhando com a literatura infantil. Só que, como faz muito tempo, não é isso? Vocês vão pegar o livrinho novamente, vão ler a história novamente e aí sim, vocês vão pegar esse livrinho para responder as páginas 11 a 13. Tá bom? E dessa forma, finalizar o trabalho com o livro A Copa do Mundo no Mar, que é uma história bem legal. Alguns de vocês devem já ir lembrando dessa história. Mas quem não conseguir, porque realmente já se passou muito tempo, depois que houve essa leitura, aqui ainda em aulas presenciais, vocês vão poder fazer a leitura com o livrinho, tá bom? E responder as páginas. Então, dessa forma, o Eita aproveita para se inspirar em vocês por hoje. Tchau, meus amores. Até amanhã.